Como de costume, sempre que rola alguma novidade no cenário de mods de Dragon Ball Z Budokai Tekashi 3 de PS2, caiu estou para compartilhar com vocês mais uma novidade que rolou esses dias. No vídeo de hoje, vamos conferir tudo o que está presente no Crossover Legends versão 7.0 direto do PS2. Pra quem não sabe, né, esse é um mod que traz vários personagens famosos para lutarem entre si no Dragon Ball Budokai Tekashi 3, como Luffy, Kratos, Meliodas, enfim. Então é isso, se já curtiu a ideia, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, ele é muito importante para a divulgação, juntamente com a sua inscrição e ativação das notificações. Então é isso, sem mais delongas, vamos logo ao que interessa. Bom, eu já trouxe um vídeo tempos atrás aqui no canal, falando sobre a versão anterior deste mod. Lá eu mostrei para vocês alguns personagens que foram adicionados, como eles se comportavam nas batalhas, né, as imagens de fundo, enfim. Mostrei a modificação como um todo, de um modo bem mais geral. Então no vídeo de hoje, para não ficar tão repetitivo, eu vou me manter apenas nas novidades que rolaram em relação àquela versão, beleza? Pois bem, na atualização 7.0 deste mod, a questão visual continua a mesma, não houve nenhuma mudança. As modificações mesmo foram em relação aos personagens, já que foram adicionados ainda mais dentro do game. Agora, por exemplo, temos o Naruto Honkagi, Homer Simpson, Hatsune Miku, dentre vários outros personagens 100% jogáveis. Além, é claro, de diversos trajes alternativos, e por fim, tivemos novas técnicas especiais também que foram adicionadas. Em personagens como CJ, Luffy, enfim, realmente o trabalho do Andréz21, que é o desenvolvedor deste projeto, ficou muito bom, tanto na versão anterior, quanto nessa atualização. Inclusive, assim que o vídeo acabar, peço que passem lá no canal dele, porque realmente o cara merece todos os créditos possíveis. Bom, agora que já vimos na teoria tudo que mudou, como de costume, vamos ver como esses personagens irão se comportar na hora da luta de fato. Será que eu vou ter algum tipo de bug, ou algo do tipo? Façam suas apostas aí nos comentários, porque eu vou dar coraçãozinho em todos, tá? Então é isso, vamos lá conferir, porque eu tô bem curioso pra ver como ficou. Antes de falar sobre a primeira luta, eu queria avisar que toda a gameplay de fundo do mod foi gravada diretamente do meu PS2, utilizando uma placa de captura, com o jogo rodando via rede. Então vai dar pra gente ter uma ideia bem interessante de como o game roda, né, no console real. Bom, a luta que eu escolhi foi entre o Homer Simpson e o Naruto Hokage, foi uma luta bem interessante. Eu curti pra caramba a movimentação e os golpes. Diferente de outros casos, eu não percebi bug nos modelos e afins. Só o Homer, né, que ficou um pouco grande demais na tela. Como vocês podem ver, tem momentos em que ele mal cabe na imagem, mas tirando isso, ficou bem bacana. E no mais, como vocês podem ver, eu estou melhorando a cada gameplay que eu trago aqui no canal, tá? E em breve eu vou conseguir enfrentar o Malon Chaves tranquilamente, só confia. Bom, a segunda luta foi uma chuva de surpresas pra mim. Afinal, eu descobri muita coisa que eu não tinha percebido na primeira. Como a HUD do jogo, né, que é totalmente inspirada em jogos do Naruto, do PS2. Eu achei isso uma sacada bem interessante. Junto com alguns ícones também, de marcadores de HIIT e afins, que vocês estão vendo aí, né, também são do Naruto. Além disso, o mod também conta com vários mapas novos. Como, por exemplo, esse que estamos jogando, que é o clássico mapa do Mario 64. Uma sacada muito boa e combinou, né, com essa proposta de crossover na modificação. E além de tudo isso, tivemos, é claro, os personagens, né? Eu não me segurei e coloquei o Edward Eric, que é o que tá no perfil aqui do canal, né? Ou seja, é como se eu fosse o Edward Eric pra lutar contra o Escanor. E, obviamente, eu levei uma surra, porque ninguém pode derrotar Escanor. Afinal, Escanor é extremamente poderoso e não perderia para um alquimista qualquer, né? Enfim, a luta foi bem massa. Eu também gostei do especial do Escanor, que é o mesmo do anime dele, né? E é isso, cara. Foi bem bacana de ver esse crossover e apenas uma das várias combinações de combate que você pode fazer enquanto vai aí jogando. Então, realmente, ficou bem interessante. Então, no geral, eu gostei bastante desse mod. E recomendo que você passe no canal do Desenvolvedor pra conferir o download pra testar essa versão, porque realmente ficou muito boa. E, aos poucos, né, tá conseguindo mudar bastante a cara do Budokka ITCast 3 pra virar, de fato, um jogo completamente novo. Mas e você? O que achou do mod? Deixa aqui nos comentários, porque o seu feedback é bem interessante. No mais, é isso. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Tentei ser o mais curto e direto possível na minha proposta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade aí do que eu trouxe, tá? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, valeu e fui!